Gente, começaram mais uma missão Eu me lembro que você estava com medo E eu me lembro que Jesus era um lixo E eu me imagino que eu estou fazendo todos os tipos de coisas para o seu corpo E aí eu percebi... Você percebe que você estava com medo? E que você não tinha que ir embora com seu próprio tempo na Terra? Não, eu percebi que Jesus não era um lixo O problema foi o A. O'Leary Que disse que ele tinha o corpo Ele morreu na epidemia e o corpo ainda não morreu Eu não me lembro de você Você tem o corpo na frente daquele ônibus? Sim, senhor Você não tem que esperar até que eles estão mortos antes de você? Eles não se importam, né? Os caras honestos vão ir para um lugar melhor A parte da A. O. O. Eu não gostaria de você Eles dizem Eu não gostaria de você Eu não gostaria de você Eu não acho Eu não sei Eu não sei Eu sei que o Max died O que você tem que fazer com esses homens? Eu vou levar eles para um bom lugar e olhar para o mapa Eu preciso de um maco, Arthur. Eu preciso de um... Vamos lá! Loidrando com um pedaço de mortos não é exatamente a melhor ideia. Não posso esperar para pegar minhas mãos nesses. Falei um lugar para comprar um cumprimento. Eu tenho uma sensação que o tesouro está lá em algum lugar. Falei um lugar para a esquerda. Nós não queremos passar por uma cidade com esses corpos. Onde você está? Vamos, não se torne. O que você disse? Eu não disse nada. Você está falando com eles? Então, o que eu estou? Eu me sinto menos com eles do que em uma espada de pessoas. O jeito que eu vejo eles, eles perderam sua alma, como eu. Você é verdadeiro um homem morto, Seth. Você me lembra de por que eu odeio pessoas. Para um homem que matou tanto, você parece que tem um problema com a morte. A morte matou todo mundo no final. Eles não são tão diferentes de você e eu. Além de eles estar mortos e mortos, eu acho que eles são. Ok, Seth. Calma-se. Você conversa com os corpos, e eu vou levar o carro. Oh meu! Pegá-se os cumprimento dos cumpridos. E tenta de correr, parceiro! Pegá-se. Faz duas grade de chuma com um privately. Per conception de todos os Москвos. nós estamos entretendo os vocais. Siberato... Comece com os dois joguis... A vida padrona sinta depois vão trabalhar mesmo. Já foi uma扇ese. Penso seja puro bem. B strengthened por lá. Algo algum Absolute de seu corpo. A gente vai estar pronto agora. Oh, oh, uma bota de elixir. Obrigado, meu amigo. Foi um prazer ver você. Criança! Viu? Você é uma grande, feliz, velho. Não precisa de dinheiro para onde você vai, amigo. Viu? Viu? Não, vamos! Viu? Viu? O que é isso? 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 O que é isso?